Dicas de manejo, reprodução e alimentação CF, Criadores de Canários do Paraná Moderador-Chefe, Valdecir Vieira Gonçalves E aí gente boa, tudo bem com vocês? Jóia! Pessoal, hoje eu vou estar falando um assunto que o pessoal está me pedindo sobre canários CRD ou canários sem raça definida Já de início de conversa, eu quero definir o que eu penso sobre o assunto Entre canários sem raça definida e canários de raça A minha palavra para definir isso aí é amor a canaricultura Então, quando eu falo amor a canaricultura eu estou querendo dizer que eu amo os canários de uma maneira e por igual Eu tenho canários Eu tenho canário CRD E também crio canários de cor que são os canários vermelhos Pessoal, aí é o seguinte Antes de nós entrarmos no assunto certinho só queria dizer assim que esse vídeo que eu estou fazendo é somente para dar uma diferença para o pessoal saber que tem pessoal que não sabe a diferença de um canário de CRD sem raça definida e um canário com raça definida Então, eu sei que muitos estão assistindo esse vídeo como eu fiz outros vídeos E até num vídeo que eu fiz onde a palavra que tinha que se falar era lipoclomo E eu falei lipoclomo E daí vou ver aí o pessoal dizem assim os grandes da FOB se manifestando a respeito do meu vídeo até mesmo assim em sistema de demagogia Então, eu estou fazendo esse vídeo pessoal para quem está iniciando para quem tem dúvida para quem não sabe se você já é um expert no assunto ignore o vídeo é só não assistir Mas se você tem alguma dúvida você gosta de ver meus vídeos você assista o vídeo você que tem dúvida que eu acho que vai ser de bom proveito muito interessante Beleza, então pessoal Pessoal, então é o seguinte Na classificação de canário existem três três classificações É o canário de porte canário de cor e o canário de canto Beleza? Eu não vou entrar assim explicando porque eu quero fazer um vídeo rápido e somente com a divisão de categorias mostrar para vocês porque que existe o canário que não tem raça e o canário que tem raça Na verdade, pessoal o canário de raça ele foi especificamente de acordo com a sua naquilo que ele se encaixa né postura canto né ou cor ele foi selecionado tá então o canário de cor é um canário lembrando pessoal que é um canário de origem da mesma do canário de porte e a mesma da cor do canário de cor todos os canários tem a mesma origem qual que é a origem Valdeci? São os canários de origem das da que teve lá nas das ilhas canalhas né era um canário muito cantava muito bem um canário muito melodioso né e daí eles capturaram e chegou né no canário que nós temos hoje então se hoje existe canário de cor específica é porque houve uma seleção entendeu pra poder chegar no canário de cor ao canário de porte também houve uma seleção né uma seleção como assim uma seleção uma seleção de cruzamentos né foram selecionando aqueles canários que se enquadravam mais no porte e assim chegou no canário de porte que nós temos hoje tá e o canário de canto né é um exemplo é o o roller né é um acho que é roller ou roller que fala se eu estiver errado me perdoe tá mas é um canário que ele canta é o bico é fechado e ele movimenta somente o pato então ele canta assim um canto tipo meio que enrolado sabe melodioso assim por isso que vem o nome de canário roller beleza é pessoal ainda aí tem o canário de cor né e o canário de canto o canário de cor ele classifica e não é esse tipo né assim que deixa ele diferente né são os canários que tem o lipoclomo né e tem a melanina essas duas características do canário o lipoclomo né ele ele adquire através da alimentação dos vegetais e até decorantes artificiais que se compra né como a cantanxantina né e mas a melanina não a melanina é o organismo deles que produz entendeu aí tem tem a melanina que o corpo dele mesmo produz tá então pessoal eu não vou entrar muito nesse detalhe tá então pessoal o canário CRD é um canário ruim não é um canário pode ser um canário que canta muito bem pode ser um canário que tem um porquê bom pode ser um canário que tem uma cor bonita só que ele é um canário de misturado ele não é um canário que foi selecionado geneticamente especificamente para um padrão tá então tem o padrão a FOB que aqui no Brasil que que assim que gerencia que cuida que responde né pelos pela que a gente sabe qual é a cor dos canários certa né que se enquadra ou não beleza então é então tem terras de categoria que é classificado cada um no sul tá aí você pode me perguntar Valdeci mas tem canário canário CRD a canário pintado não necessariamente se for um canário que ele se enquadra ele é da raça de porte aí nessa nesse nesse espaço nesse é padrão de porte não é necessariamente que o canário seja de 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 uma cor só entendeu entendeu ele pode ser um canário pintado mas ele tem ele vai ser avaliado como um canário de porte entendeu pelo seu porte pela sua postura no 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 puleiro beleza e o canário de cor também não não é necessário que seja é só amarelo ou só vermelho né não nós temos dentro da cor também o canário que é o mosaico né que ele se enquadra dentro do canário de cor beleza então dentro do canário de cor tem o intenso nevado e mosaico e aí por aí vai tá beleza então pessoal então o canário de canário CRD gente eu amo canário CRD sem raça definida tem canário até vou mostrar um vídeo pra vocês de um filhote que eu tirei é uma glacinha e eu tenho certeza que vocês vão gostar beleza então pessoal eu tenho canário tá não 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 gosto muito de canário CRD e tem tem canários que tem raça definida que são lindíssimo que canta muito bem então pessoal eu não tenho nada contra gosto muito entendeu e eu acho que quem tem alguma coisa contra eu acho que que é bobagem tá é é um canário fácil de criar ele é um canário mais resistente às doenças tá eu não sei porquê eu não sei se é porque o CRD por ser assim o pessoal que mais cria eles tratam mais com albis não sei se tem a ver com alimentação né não sei se é isso eu acho que que não tem a ver com alimentação porque é tem vários criadores né como o Samuel Valentim como o Rivaldo né do Canario Sabrina que eles criam canário somente com alimentação somente com a farinhada né então os canários deles são tudo canário bonito canário top tá então eu acho que não é por causa da alimentação um falou pra mim olha os canários CRD são mais fortes porque nós tratamos com albis e verdura e tal eu acho que não tem nada a ver pessoal é um equívoco aí tá então beleza não tem nada a ver com alimentação é que como você vai apurando a raça ela vai ficando mais mimosa né mais sensível né você pega um gato por exemplo um gato que não tem raça o gato você não precisa ter muito cuidado com ele não come arroz come feijão né agora você pega um gato de raça tô citando o gato porque eu tenho três gatos tá é até tem pessoas que falam assim ah aqui tem passarinho não pode ter gato gente não tem nada a ver meus gatos não atacam passarinho nunca perdi um passarinho por causa do gato tá então o gato de raça ele tem que comer ração tá ele tem um gato aqui que ele é de raça né quando eu eu dou outra coisa pra ele dá ânsia nele ele é todo feito querer então assim pra vocês entenderem quando alguma coisa de raça seja um um gato seja um um boi um touro alguma coisa que ele de raça ele é mais sensível tá bom beleza então pessoal mas eu amo canário CLD amo canário de raça também não quero fazer aqui apologia pra pessoa criar canário qualquer canário tá porque pessoal o mesmo trabalho que você tem de criar um canário de raça um canário selecionado é o mesmo trabalho que você tem de criar um canário sem raça tá bom é o mesmo alimentação é o mesmo os as gaiolas as cores que você vai comprar tá é o mesmo trabalho então se você eu oriento pessoal se você tá começando a canário cultura e você começou com canário pé duro show de bola beleza nada contra tá mas se você for aumentar o teu plantel e você pensa em criar você pode tá comprando uns canários melhores canários com mais raça definida com umas cores mais bonitas beleza tá não que eu tenha nada contra CRD tem canário CRD com cores lindas maravilhosas beleza pessoal então é isso aí o nosso vídeo é mais pra falar sobre esse assunto tá quero agradecer aqui a tua atenção né você que tá assistindo esse vídeo se você gostou do vídeo dá um like pra mim aí que me ajuda né fortalecer o canário pessoal porque é pra chegar em mais lugares né beleza o pessoal vai ver mais e a gente poder tá ajudando o pessoal tá bom pessoal é isso aí um grande abraço pra você ah não esqueça agora no final desse vídeo eu vou tá rodando um vídeo do meu canário CRD tá tem bastante canário CRD gosto muito e vou tá apoiando pra vocês pessoal já que eu tô falando um vídeo aí de CRD vou mostrar pra vocês a minha lindeza aqui ó né olha que coisa mais linda e se você é muito linda ah é lindo sei lá não sei se é mais se é fêmea mas você é muito bonito dá um alô pro pessoal lá do grupo ó olha aí eu sou um CRD mas sou linda